Tu não vai defender o Douglas Costa? Não, não, eu venho de novo. Ele vai tentar entender o Douglas Costa? Não, não é isso. Vou ter a minha leitura do que é o Douglas Costa no Grêmio. O Douglas Costa, quando resolve voltar, ele já vinha com um problema de lesões e claramente ele não tinha espaço no bairro e na Juventus, correto? Então, por isso que ele volta. O que o Douglas Costa fez? Ele mudou a sua vida pessoal e tal, ele veio aproveitar a vida. O Douglas Costa voltou pra casa dele aqui pra usufruir. Mas ele não é mais gremista que os outros? Deixa eu terminar. É que a felicidade é uma coisa muito subjetiva, tá? Muito subjetiva. Ele veio pra cá... Tá muito difícil o programa hoje. Ele veio pra cá pra usufruir as benesses do tudo que ele conquistou na carreira. Tá de brincadeira. Olha, eu passei dos 30 anos de idade, tá na hora de eu aproveitar a vida. E vou, mas eu quero continuar jogando bola, tá? Beleza, pra onde é que eu vou? Eu vou pro Grêmio. Tá, mas agora ele vai sair. Que pode me pagar mais ou menos uma coisa legal. Gente. Deu um milhãozinho e meio, entendeu? E vou, né? O Grêmio... É mais perto dos meus amigos, é perto do Copacabana Palace, é perto de Santa Catarina, sabe? É isso aí. O Grêmio... Eles estão sofrendo a vida. Não, assim, ó. É a famosa entrevista de emprego. É a famosa entrevista de emprego que é inacreditável. Que o Grêmio não consegue fazer. Ou pelo menos parece que não faz. Aconteceu com o Tardelli e aconteceu a mesma coisa com o Douglas Costa. Mas, meu Deus do céu, uma entrevista técnica. Isso é uma entrevista técnica, tá? Qualquer empresário sabe aí, tá? É uma entrevista técnica. Você faz uma entrevista de emprego. Quantas vezes o senhor e a senhora que estão aí já fizeram? E nessa entrevista técnica, o cara faz um raio-x do teu perfil, entendeu? Dos teus objetivos, daquilo que tu quer, da tua vida atual, como é que é. Isso é uma entrevista técnica. O cara que faz uma entrevista técnica não contrata o Tardelli e não contrata o Douglas Costa. Porque falta objetivo, falta ambição. Mas, pelo amor de Deus... Então, essa é a realidade. Tu pode não gostar, o torcedor está pé da vida, mas tudo tem explicação. O que que eu faria, Ribeiro? Tudo tem explicação. Tem um recado aí do que tu me falou aqui no ponto agora? Pode dar aqui na caixa? Sim, sim. Tem gravação do Brasil Urgente hoje, tá? Então, a gente não pode ir até as quatro horas da tarde. O limite é uma e meia pra gente fazer o programa. Isso foi uma flauta pro Ribeiro? Foi uma flauta pro Ribeiro Neto, do Pedro Ribeiro. Também, amanhã nós vamos estar com o mesmo coro aqui. Me aguarde aí. Tu vai trabalhar bastante, Pedro. Se tu sugeria, eu produzi vários vídeos e conteúdos aí. Aí eu fico quieto. É, o... Contrapondo ao Ribeiro. Contrapondo ao Ribeiro. E acho importante... Contrapondo ao Ribeiro. Contrapondo ao Ribeiro. Eu preciso dizer o seguinte. Que eu concordo com entrevista de emprego. Só que tem uma coisa que bate no coração do cara. Isso é o problema do coração. Tá? Não, eu tô falando do dele. Não do meu. Porque o meu coração hoje, ele... Ele direciona um... Um... Tu já aprendeu que amor custa caro? Eu não quero saber se amor custa caro. Eu tô preocupado com o Grêmio. Ribeiro, é o seguinte. O Grêmio foi rebaixado. O Grêmio foi rebaixado. Quinta-feira de noite. Caiu, caiu. Aí o meu principal jogador, o jogador que eu entrei de maneira ridícula nesse programa com guarda-chuva, com caixa de som, pra valorizar. Ele foi numa festa. Sim. Por quê? Porque... Sabe com quem que ele foi na festa? Para de falar, Ribeiro. O foco dele é a vida pessoal dele. Foi pra isso que ele veio. Ele foi numa festa com os jogadores do Corinthians. Eu não posso achar normal. Os jogadores do Corinthians que entregaram pro Juventude. O meu problema não é a entrevista de emprego. É assim. O meu problema é que depois que o sujeito faz isso, tem que dizer, cara, que mundo tu vive. Mas ele não tá preocupado, ele quer casar antes da decisão. E esse é o principal... O foco dele é a vida pessoal dele. E esse é o principal erro, talvez... Eu mesmo tinha que saber disso antes. Esse é o principal erro, talvez, do dirigente, do Denis Abraão. A atitude do Douglas Costa é pra ele ter rescindido, ou pro Grêmio, pelo menos, não dá pra rescindir com o Douglas Costa. Não pode. Ele tem contato até o fim de 2023. É um salário caro. Não dá pra rescindir. Não, não dá. Dá pra expor. O dirigente pode expor. O Denis Abraão pode vir pra uma entrevista e falar o que o Douglas Costa fez tá errado. Esse cara não tem o comprometimento que a gente precisa pra estar na Série B. Mas dá uma resposta, Ribeiro. Mas o Douglas tá se expondo. O Grêmio foi onísso com o Douglas Costa. E você vai... O Douglas tá se expondo e tá... Não, tá nem aí. E o Matheus Chava vai dizer... Isso que me chama a atenção, Ribeiro. A sensação que eu tenho é exatamente essa. Ele tá fazendo o que ele quer. E tu sabe por quê? E ninguém chegou nele. Vem cá, Douglas. Que mundo tu vive, cara? Sabe por quê? Porque o Douglas Costa tem certeza que é mais gremista que os outros. Sabe por quê ele tem certeza que ele é mais gremista que os outros? Porque ele abriu lá a mão de 500 mil, 800 mil de salário que ele poderia ter pego a mais na Europa e veio pro Grêmio. A gente não sabe bem disso, tá? Só que, só que, ele veio e aí foi um ato louvável, ele abriu mão pra jogar no Grêmio. E ele acha que aquela ação dá a ele o direito de fazer o que quer com o Grêmio. Porque ele é mais gremista e ele já provou que é mais gremista. Não é. O Douglas Costa rebaixou o Grêmio. O Douglas Costa assina como a principal contratação do ano que rebaixou o Grêmio. O Douglas Costa veio pra fracassar. Veio pra perder. Mas ele acha que é mais gremista que os outros.